Mais uma questão de placa de prova teórica do DETRAN. Dessa vez, essa placa aqui de cima é a placa A15. A placa A15 significa o quê? Essa é a pergunta dessa questão. Nós temos quatro opções para escolher. A primeira opção é parada obrigatória à frente. A segunda, parada obrigatória. A terceira, parada à frente. E a quarta, pare. Nós vemos que as respostas são bem parecidas. Agora, qual delas é a que está correta? Qual seria a sua resposta se estivesse fazendo a prova teórica do DETRAN hoje? Corre lá nos comentários e dê sua opinião. Eu vou te dar um tempinho para você meditar, raciocinar na questão e dar a resposta correta. E aí, pessoal? Já deu tempo de vocês colocarem a resposta. Vocês conseguiram raciocinar na questão? Nós vemos quatro respostas bem parecidas, que podem confundir. A resposta correta, se você meditou e achou que a A15, que é essa placa aqui, significa parada obrigatória à frente, você acertou. Meus parabéns.